A Polícia Federal informou que, aos poucos, a emissão de passaportes está sendo normalizada. De acordo com a corporação, a distribuição dos documentos, cuja demanda estava represada desde o início do mês, já foi iniciada. Na semana passada, a PF chegou a informar que 108.701 pessoas aguardavam para receber o passaporte. A entrega será gradual. A população precisa consultar o status da solicitação no portal eletrônico da PF e deverão se dirigir ao posto quando o passaporte constar como disponível. Segundo nota da PF, os atendimentos de novos pedidos seguem sem alterações em todo o país. A confecção dos passaportes foi suspensa pela primeira vez no dia 19 de novembro por falta de recursos. Na semana seguinte, o governo federal remanejou mais de R$ 37 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a Reativação do Serviço. Para obter o documento, é preciso pagar uma taxa de R$ 257,25. Para essa e outras informações, acesse nossas redes sociais. Portal AM1. Informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto